Eu vou chamar Pinha Que bom paradinho Tinha um pouco deixar a casa cair Segura Sando Esse tapete é o que eu estou sapotando Pinha um pouco de caído com a casa Gabriel Passou de coisa do Planeiro Esqueci os nomes Chega mais pertinho A gente vai na minha roda É o Bruno É assim que a animação vai ficando Sim E aí E aí E aí E aí E aí